Olá, aqui Dr. Onassis Rocha. Eu quero agradecer a participação das pessoas que mandaram suas dúvidas, seus comentários, através do Facebook e do YouTube. Então, nós vamos procurar responder a todas essas questões e hoje as perguntas foram as seguintes. Socorro Gomes perguntou, qual o risco da cirurgia de catarata no paciente com glaucoma? Socorro, a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo atual. Então, é a cirurgia que nós temos a maior segurança em realizar. A catarata, ela pode, claro, ocorrer no paciente que tem glaucoma. E quando nós fazemos essa cirurgia, é benéfico para o paciente porque reduz um pouco mais a pressão. Ela dá um benefício extra a quem tem glaucoma. Em algumas situações, inclusive, aquelas pessoas que têm uma pressão de difícil controle, que já está usando aí algumas drogas, já fez o laser no passado e ainda assim persiste com a pressão alta, a cirurgia nós podemos fazer uma combinação de técnicas e operar a catarata e o glaucoma no mesmo momento. Isso é benéfico em alguns casos. A segunda pergunta foi de Daniela Silva. Ela pergunta, depois que o glaucoma cegou completamente, é irreversível? Sim, Daniela. Quando o glaucoma cega, ele é um tipo de cegueira irreversível, bem como a degeneração macular relacionada à idade. Essas são as duas principais causas de cegueira no mundo moderno. E em relação ao glaucoma, sendo esse o risco principal, o da perda da visão de forma irreversível, nós temos que dar uma atenção muito grande ao diagnóstico precoce. Nós falamos isso nos primeiros vídeos da série Tutorial Glaucoma. O link deve estar aqui embaixo. Sugiro que você veja algumas vezes estes vídeos. A terceira pergunta veio de Sueli Santana. Ela pergunta, como cuidar do glaucoma de ângulo fechado? Sueli, muito boa pergunta, obrigado a sua participação e a coincidência, porque nós gravamos justamente na última sexta-feira, exatamente esse episódio que a gente fala do glaucoma de ângulo fechado. Os principais fatores de risco, no caso do glaucoma de ângulo fechado, são a idade, acima de 50, 60 anos, o grau da hipermetropia, pessoas que têm hipermetropia muito alta, elas têm uma chance maior de resolver a doença e familiares também que têm esse tipo de glaucoma. Recomendo realmente que você veja, vai sair essa semana que vem. Eduardo, a cirurgia de glaucoma resolve ou é só um paliativo? Precisaria ser refeita com o tempo? Eduardo, a cirurgia de glaucoma, bem como tratamento clínico ou aplicação de laser, ela demanda um acompanhamento. Então, seja qual for o tipo de tratamento adotado, é muito importante que nós façamos o acompanhamento, o segmento médico com os exames, campo visual, tomografia de coerência óptica, as medidas das pressões também, para a gente saber se existe o avanço da doença. Uma vez que exista o avanço da doença, nós podemos, no caso da cirurgia, fazer uma nova cirurgia, fazer uma revisão da cirurgia anterior ou, no caso do tratamento clínico, nós podemos associar laser, associar colídeos, fazer uma combinação de técnicas e alguns pacientes eles podem ter tratamento a laser, uso de colídeos e cirurgia. O mais importante é esse acompanhamento para avaliar se existe ou não a progressão, o avanço da doença. Foram essas as perguntas de hoje e eu gostaria de convidá-lo a deixar sua dúvida aqui na parte dos comentários do vídeo, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Um grande abraço e até logo!